Olá meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez Felipe Gabriel Aventuras, está aí minha princesinha Gabriele. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui fazendo a pescaria e estreando o uniforme aqui do canal também, olha meus amigos. Aí a Gabriele dá uma viradinha para estar mostrando para vocês. Vira meu amor. E hoje tem uma surpresa boa também meus amigos, a gente está aqui fazendo a nossa primeira pescaria aqui com os amigos da gente que estamos em Minas Gerais. Estamos fazendo a nossa pescaria aqui com um casal muito bacana aqui, o nosso amigo aqui, o Marcelo Silva Pesca. E aí pessoal, show de bola. E a Maria Guia Variedade. E aí pessoal, estamos juntos e misturados. É isso aí meus amigos, casal super show de bola aqui, Dona Maria. E daqui a pouco pessoal, tem churrasco de tilapia. Vamos ver se o Felipe vai pegar tilapia para nós comer assado, hein? É isso aí meus amigos. É isso aí. Fica aí, continua aí com a gente aí que tem muita coisa boa aí. E aqui está o nosso amigo aqui também, olha o Gregorinho. Estamos juntos. Valeu. Esse aqui para quem não conhece é o filho da Dona Maria Guia Variedade aqui, olha. Aí está a esposa dele aqui, olha. Adriele. E é isso aí gente, vamos que vamos, né? Vamos iniciar mais uma pescaria aí. E eu queria aproveitar também, meus amigos, para agradecer a cada um de vocês aí, os nossos amigos inscritos no canal. Muito obrigado por você estar sempre com a gente e nunca desistindo do canal da gente. E esse vídeo também é dedicação a 1K, né? Que a gente conseguiu alcançar a meta de 1K. E eu só tenho muito a agradecer a Deus, né? Primeiramente. E a cada um de vocês, né? Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos amigos estrangeiros, né? Thank you my friends. Muitas graças. E namastê, né? E é isso aí gente, vamos para a primeira pescaria aqui com os nossos amigos aqui. Show de bola, né? É isso aí. Bora lá. Vamos acabar de ajeitar aqui, pessoal. É isso aí. Estamos aqui ajeitando aqui. É isso aí, daqui a pouquinho tem churrasco, ó gente. É isso aí. É isso aí, galera. Vamos tentar pegar um peixe gigante aqui, ó. Agora a gente está pescando de anzol, né? Acostumado a pegar na tarrafa, né? Aqui nós estamos pegando no anzol, porque aqui tem peixe de verdade. Aí está eu e minha princesa Gabriela aqui. Vamos lá tentar pegar o bruto aqui, viu? É isso aí, galera. Se inscreve no canal e deixa o like, viu? Daqui a pouquinho é o Margarbi. Vamos pegar o bruto aí, né, meu amor? É isso aí. Continue com a gente aí, que daqui a pouquinho a gente pega uma... Uma tilhape bacana aí para vocês. Olha aí, galera. Estamos só no cafezinho aqui, ó. Se inscreve no canal e deixa o like. É isso aí, meus amigos. Se inscreve no canal e deixa o like, viu? E quero agradecer mais uma vez o apoio e o carinho de cada um de vocês. E daqui a pouquinho a gente vai pegar um bruto aí para estar mostrando para vocês, viu? E o churrasquinho está quase no ponto ali. A gente vai estar assando a carninha também ali para... Está comemorando a pescada nossa aqui junto com nossos amigos aqui, o Marcelo Silva Pesca e a Dona Maria Guiá Variedade. E é isso aí. Vamos que vamos. E aí, galera, ó. Está quase pronto aí o nosso amigo aí. Eu já estou aí comendo traíra assada, pessoal, ó. É isso aí. Show de bola. E o churrasquinho aqui está... Está ficando só ouro, ó, hein, pessoal, ó. E é isso aí. Está com nossa amiga aí, Maria Guiá Variedade. Vai cair agora é a traíra, pessoal. Nossos amigos aí, ó, todo mundo animado, né? Olha, pessoal, essa aqui assada aqui uma linguiçinha, razinha e a traíra que eu peguei. É isso aí, pessoal. A traíra aqui que a Dona Maria pegou, gente, ó. É isso aí. Olha aí. Show de bola. A nossa amiga aí, Gregoria, saboreando aí. Aí vamos comer traíra com a terra. É isso aí, galera. É, vai dar com os espinhos, não. Olha, que traíra boa aí, gente, ó. Vai cair. É isso aí. Nosso amigo Marcelo ali já está... Calma aí, pessoal. O celular caiu dentro d'água, pessoal. Mas é isso aí. Já está funcionando de novo. É isso aí. Tá. Eles gravando ali, né? O celular da nossa amiga aí caiu dentro d'água ali. Caiu dentro d'água, mas já está funcionando já, ó. Olha, já está funcionando, graças a Deus. Show de bola. Vamos continuar nossas pescarias, né? Vamos lá. E o churrasco? E o churrasco aí está correndo ponta aí, gente, ó. Já foi espinho, bem. Show de bola, ó. Aí está a Gabriela aí. E aí, meu irmãozinho, como é que está o churrasco aí? Tá bom. É? Uma delícia aqui. Atraíra que a Dona Maria pegou, está boa? É. Dá lá um abraço lá na sua amiga, lá. Aqui, Dona Maria. É isso aí. É isso aí. Bora que bora, pessoal. Vamos continuar nossas pescarias aí, ó. Show de bola. E mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês, meus amigos. Pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês, tá bom? E como eu tinha falado, né? A gente conseguiu bater um cap, atingir os mil inscritos, né? Graças a Deus e a cada um de vocês aí que estão sempre com a gente, que nunca desistiu da gente, né? Então, eu agradeço muito, tá? Cada um de vocês, nossos queridos amigos e nossos amigos aí também estrangeiros, né? De todos os lugares aí do mundo aí. Quero dizer, thank you my friends. Muitas graças, meus amigos. Decoracione. E namastê. E é isso aí, gente. Esse é o nosso vídeo aí. E com fé em Deus, vai ficar show de bola aí. Daqui a pouco a gente consegue pegar mais uns peixes bacanas aí para mostrar para vocês, viu? E eu queria pedir também, cada um de vocês que ainda não são inscritos no canal, que vocês possam estar se inscrevendo. E deixando um joinha para a gente aí. Está compartilhando, gente. Compartilha muito aí o canal da gente, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz por cada um de vocês aí. De cada um, meus amigos. De coração mesmo, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos continuar aí as nossas pescarias, tá bom? Muito obrigado. De coração. Olha aí, meus amigos. Olha que maravilha aqui de churrasco aqui, ó. Aí está os amigos da gente aqui. A dona Maria aqui. É, pessoal. Eu estou comendo. O nosso amigo Marcelo. Agora não dá para falar muito, não. Essa é a hora boa, né, meu amigo Marcelo? Eu escolho o melhor lugar, perto da churrasqueira. É tão bom, hein? E é isso aí, meus amigos. Quem não foi inscrito no canal dos nossos amigos aí, ó. Eu quero convidar cada um de vocês que está se inscrevendo. Nossa amiga aí, Maria Guiar Variedade, né? Tem o canal aí, show de bola. E é isso aí. Tem vídeo novo aí também para ela aí, viu, gente? Está o nosso amigão Marcelo aí de Silva Pesca. Eu convido cada um de vocês que está se inscrevendo no canal de nossa amiga aí também, ó. Isso aí, pessoal. E o homem não está nem aguentando abrir a boca ali, tanto churrasco. E é isso aí, meus amigos. Bora que bora, ó. Daqui a pouquinho tem mais pescaria para vocês. Vamos que vamos, estamos juntos. É isso aí, estamos juntos. Obrigado. É isso aí, galera. A Gabi está ali, ó. A Gabi está ali tentando. Diz ela que... Diz ela que quer tomar um banho aqui. Mas aqui tem peixe demais. Eu falei para ela que tem... Que até jacarei, né? Tem nada. Ah? Mas que vida boa é essa, Gabi? Ah, minha. Muito boa. Também quer entrar? É isso aí, gente. A princesinha é a maior feliz aí, né? Uhum. Olha a folga ali, gente. Olha os pezão dentro. Na hora que o peixe embeleiscar o pé dela ali, ela vai sair do carreirão. É isso aí, gente, ó. Não se esqueça, viu, de se inscrever no canal dos nossos amigos aí, viu? E, ó, o nosso amigo aqui, o Gregorinho também. Como é que está o churrasco aí, Gregorinho? Não. É isso aí, gente. Bora que bora, viu? Tamo junto e misturado, viu? Tá filmando. Pessoal, é, no anzol eu não consegui pegar nada não, mas eu vou jogar essa tarrafa aí. Eu vou mostrar para vocês o tanto de peixe que tem aqui, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar para vocês verem agora. Vou tentar jogar essa aqui, porque essa aqui é maior do que a minha, né? Vocês têm o costume de ver eu jogando a piabeirinha, olha o tamanho da bruta aqui, ó. Olha aí, 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 pessoal. Vai que eu vou junto, porque a bicha é pesada, mano. A bicha é bruta. Não vai ter nada não, é assim mesmo, né? Essa é ela. Olha aí, pessoal. Vocês viram o jeito que ela caiu, ó. De jeito que ela caiu, pessoal. Olha o tamanho da bruta aqui, ó. Olha aí, ó. Meu amigo Fábio da pescaria, olha o tamanho da bruta aí, ó. É isso aí, galera, ó. Vocês viram que ela caiu fechada, né? Ela caiu fechada e eu quase fui junto para pegar o peixe com a mão. Vai virar uma brutona aí, Gabi, ó. Parece com essa. É? Do ano vermelho. Esse aqui merece o like, Gabi? Merece. Ah, então fala para as nossas amigas aí, ó. O que é que eles têm que fazer? Se inscrever no canal e deixar o like. É isso aí, galera. Agora eu vou mostrar ela para vocês aí de pertinho. A bicha é bruta. Alô, menino. Olha. Fazendo igual meu amigo Marcelo, bichinha. Olha aí, pessoal. Olha aí, Gabi, ó. Que bonita. Já merece um like. Já merece, né? Merece. Olha, meus amigos, olha o tamanho da bruta aí, ó. Essa, ó. Passar ela devagarzinho, ó. Na frente da tela. Olha aí, pessoal. A tilápiazona aí das Minas Gerais aqui do... Da terra do nosso amigo Marcelo aí. Opa! O bichinho está caindo. Aí eu vou soltar ela ali, pessoal. Vou soltar ela ali. Eu vou jogar a tarrafa de novo. Eu vou soltar ela ali, né? Aí eu vou jogar a tarrafa de novo. Aí tomara que ela caia mais um pouco aberta, né? Para vocês verem. O tanto que é cheio de peixe aqui, ó. Olha o tamanho da bruta aí, ó. Agora eu vou soltar ela ali dentro, ali. E vou jogar a tarrafa de novo lá para ver o que vem mais, viu? Vamos soltar ela, meu amor? Bora. Passa a mão linda nela. É isso aí, ó. Vou soltar o bichinho aí, pessoal. Olha aí, galera. Olha o bichão na bolita, hein? Olha aí, galera. Eu quero arranjar os bichos ali, ó. Caiu muito aberto, não, mas vai vir um... Vai vir um bruto ali. O tilápio. Ô, mano. Olha aí, galera. Olha, galera. Uma trairão, galera. Show de bola aí, uma tilápio, ó. Olha o tamanho, galera. Olha aí, meu amigo, Fábio da Pescaria, ó. Tilápia top aí, meu irmão. Show de bola, hein? Abraço aí, galera, para o nosso amigo aí, Fábio da Pescaria, viu? Amigão da gente aí. Olha aí, meu amigão, ó. Olha o que... Trairão top aqui, ó. Olha o que tilápião aí, ó. Show de bola. É isso aí. Tamo junto e misturado, meu amigão. Soltar as bichinhas agora ali, para elas crescerem mais um pouquinho, né, Gabi? Uhum. E Gabi está aí, toda animada aí, vendo... Papai pegar os brutão aqui, né? Aô, mano. Olha aí, galera, ó. Que tilápia bonita aí, ó. Show de bola, gente. Essa aqui já merece o like, né? Aí, eu queria convidar cada um de vocês aí, que não são inscritos no canal, gente. Que vocês possam estar se inscrevendo aí. E compartilhando, né, o vídeo da gente aí, para... Que outras pessoas possam estar vendo também, tá bom? E olha lá, pessoal. Que lindo aí, ó. O tanto de... O tanto de andorinha, ó, gente. Show de bola, ó. Olha o Minas Gerais. Terra bonita, hein? Lugar bacana. E é isso aí, galera, ó. Se inscreva no canal e deixa o like para a gente, viu? Vou soltar a bichinha agora ali para vocês verem, tá bom? Olha aí, galera, ó. Ó. Olha aí, gente, ó. Olha aí, galera. Show de bola. É isso aí, meus amigos. Agora tem uma traíra gigante aqui, ó. Olha o tamanho dessa traíra gigante aqui, gente, ó. Olha aí, galera, ó. Atrairona aí, ó. Olha o sorrisão da bichinha aí, gente, ó. Olha só para vocês verem, ó. Ei, essa é bruta, ó, gente. Olha aí, galera, ó. Olha aí, gente. Ô, bichona bruta, galera. Top na galáxia, né? É isso aí, galera. Essa foi a pescaria de hoje, né? Eu vou estar encerrando agora, né? Está aqui minha princesa Gabriele. Oi. É isso aí, galera. Quero agradecer mais uma vez aí cada um de vocês, né? Nossos amigos aí inscritos do canal. E pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês aí. E quero agradecer também aos nossos amigos estrangeiros, né? Quero dizer, thank you, my friends. Muitas graças, meus amigos. De coração. E agradeço muito. Pelo um cabatido, né? Agradeço a Deus e cada um de vocês pelos mil inscritos. Mais de mil inscritos. E é isso aí, meus amigos, né? Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. E estamos juntos sempre, viu? Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras. E para ficar melhor... Só falta vocês. Só falta vocês. Tchau, galera. Tchau.